Prezadas senhoras, prezados senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, amigos, distintos internautas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Neste ano de 2007 estamos vibrando na frequência dos 150 anos de O Livro dos Espíritos, essa obra magnífica e fundamental para o pensamento espírita no mundo, que a divindade entendeu por nos enviar, no chamado século das luzes, no século XIX, exatamente no período em que as velhas filosofias davam lugar aos novos pensamentos e do bojo da filosofia natural, como era chamada, puderam brotar a física, a biologia e algumas variantes das matemáticas. Nesse século XIX, quando a alquimia cedia lugar à ciência química e a astrologia empírica oferecia assento à astronomia, quando nascia no mundo a geologia como ciência estruturada, e as psicologias se ajustavam às dimensões de ciência estruturada, eis que nasce a doutrina espírita. propositalmente, afirma os imortais que esse fato de uma doutrina de fé religiosa pudesse nascer no século do incremento das ciências, era exatamente para que se confirmasse a reflexão que mais tarde Allan Kardec fará, no seu livro, a Gênese, o quinto texto dos fundamentos da doutrina espírita. Nessa obra, a Gênese estabelece Allan Kardec que o mundo necessita de uma ciência que seja religiosa, a fim de que deixe de atribuir à matéria o tudo e o todo das suas afirmações. Mas também o mundo carece de uma religião que seja científica, a fim de que as afirmativas suas não sejam desmentidas pelos fatos. é dessa maneira que nasce no século das luzes a doutrina veneranda do Espiritismo, reunindo em seu redor gênios do pensamento, da filosofia e da ciência, e vates da reflexão religiosa. É desse modo que reunimos os corações nessa oportunidade de 2007, para reverenciar o livro dos Espíritos, e aproveitar o ensejo para fazer uma visita, ou para revisitá-lo, e buscar das suas páginas memoráveis, elementos para a nossa vivência na Terra. E vale lembrar, que a respeito dessa nossa vivência na Terra, O Codificador Allan Kardec teve ensejo de indagar das vozes. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E esses imortais guias do mundo lhe redarguem. Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, é missão. O indivíduo deverá passar por todas as vicissitudes da vida corporal, em cujo bojo se acham as expiações. Mas deverá servir para outro mistério à encarnação. Permitir que o indivíduo se prepare para assumir a parte que lhe cabe na obra da criação. Logo, é nesse contexto das encarnações nossas, que passamos a trabalhar em prol de nosso reequilíbrio geral, através das expiações, é que passamos a trabalhar pelo nosso aprendizado, na realização das missões que nos cabem, por todas as vicissitudes da vida corporal. E esses acontecimentos da vida corporal, essas vicissitudes, são de tal ordem, que vão nos fazendo refletir a respeito, de como os Espíritos responderam a Kardec a sua pergunta. Deus lhes impõe, impõe aos Espíritos, a encarnação, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Exatamente porque essa perfeição é algo longínquo. Deus nos impõe encarnar, porque encarnação é lei. E toda lei é imposta. No mundo, ninguém pergunta, as comunidades se desejam tal ou qual lei. As autoridades verificam a necessidade delas, as elabora e as promulga. E aqueles que sabem ler ou os analfabetos, estarão sujeitos a ela. Aqueles que estudam direito ou agronomia, estarão sujeitos a ela. Todas as criaturas que pensam e que se acham no uso da razão, estão sujeitas a lei que é imposta à sociedade. Imaginamos o Criador do Universo, a inteligência suprema do Universo, não teria como estabelecer uma lei que não fosse perfeita, que também não fosse supremamente perfeita, para atender as nossas necessidades humanas. Por isso, Deus nos impõe a encarnação, com o fim de nos fazer chegar à perfeição. A perfeição é essa vizinhança da divindade, a que Jesus se reportou ao nos dizer que deveríamos ser perfeitos, quão perfeito é o nosso Pai Celestial. Naturalmente, Jesus Cristo não queria dizer que um dia nos igualaremos a Deus, ao Pai Criador, mas nos aponta ao Pai Criador como referencial, perfeitos nesse sentido, na busca de Deus, e nesse modo de expressar-se. Allan Kardec ouve dos imortais algo similar ao que disse Jesus, de forma diferente, porque o fim nos estudos filosóficos é um objetivo de longo prazo. As coisas mais imediatas nós chamamos de objetivos. Allan Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E as entidades respondem que o fim, logo, nós temos na encarnação objetivos, e temos o fim que nos faz chegar à perfeição. As vicissitudes da vida corporal entram no campo dos objetivos. Aprender a desenvolver paciência, tolerância, espírito de serviço, dedicação, devotamento, verdade, são objetivos, e isso conseguimos alcançar em tempos razoavelmente curtos. Algumas poucas encarnações vão nos ajudando a desenvolver isto, a capacidade de fazer, o aprendizado intelectual, são objetivos. Até que portadores, detentores, dessas conquistas objetivadas, nós possamos voar mais alto, no rumo da perfeição. E naturalmente, sempre que falamos em perfeição, aqui na Terra, a perfeição é em nível relativo. Dizemos que um prato está perfeito, porque tem todos os ingredientes que foi feito como manda o figurino, como manda a receita. Dizemos que um móvel está perfeito, quando não está empenado, quando a madeira secou devidamente, quando tudo foi feito de acordo. É uma perfeição relativa ao nosso nível, ao que estamos fazendo, dizendo e querendo. Mas absoluta que repousa na realidade de Deus, é para essa perfeição absoluta que as nossas perfeições relativas somadas estão marchando. Daí então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o fim, esse objetivo de longo prazo, é porque nós demoramos alguns dias mais para chegar a essa sublime aproximação de Deus. Mas os imortais dizem que essa encarnação, para alguns, é expiação, enquanto para outros, é uma missão. E nessa afirmativa estão algumas outras verdades. porque se nós estamos falando de encarnação, alguém poderia supor que é a primeira vez que alguém assume um corpo, mas não é necessariamente encarnação a primeira vez. Nós poderemos falar a primeira encarnação, a décima encarnação, ou a décima reencarnação, o prefixo de repetência, mas o que queremos chamar atenção, é que alguém que encarna ou reencarna com uma expiação a cumprir, é porque não é a primeira vez que está nascendo no corpo. Uma vez que expiar com X é pagar dívidas, é resgatar débitos, é libertar-se de culpa, e ninguém que esteja pela primeira vez tem esses débitos, essas culpas, esses tormentos a resgatar, logo se a encarnação na terra para uns é expiação, é porque esses uns já vêm de outras experiências que gerarão a necessidade expiatória, então nós proviemos de outras moradas da casa do pai, está implícito na resposta, viemos de outras dimensões siderais, viemos de outras encarnações, a liurez, para a terra com expiações a cumprir, daí então as expiações dizem dizem os espíritos a kardec vão se apresentar no bojo, no seio, no fio das vicissitudes da vida corporal, em todas as coisas que temos que fazer na vida corporal para viver no mundo, é nesse contexto que a expiação se manifesta, digamos que façam parte das vicissitudes humanas, os nossos empregos, os nossos trabalhos, nós precisamos trabalhar para manter a vida material também, então começamos a nos desenvolver profissionalmente, e trabalhamos de pé na nossa profissão, e advém-nos daí, varizes, que doem, que muitas vezes tem que ser operadas, a expiação, dentro de uma coisa que é abençoada e é natural, que é o trabalho, alguém é odontólogo e daqui a pouco está com problema na coluna cervical pela posição em que se coloca, alguém que trabalhe na informática daqui a pouco está com LER, com essas síndromas do comportamento repetitivo, que lesiona os punhos, os nervos, os músculos, de acordo com a profissão, a gente tem sempre uma coisinha, alguém que trabalha com tintas, com pinturas, tem problemas pulmonares, em lugares fechados, em lugares de pelo, de algodão, de fios, disso ou daquilo, há sempre um probleminha, do qual a gente não consegue fugir, cumprindo uma vicissitude da vida corporal, ao tempo em que resgatamos o que devemos, daí quando a gente se aposenta por invalidez, quando a gente se aposenta e não pode curtir muito bem, aposentadoria, porque muito do dinheiro que vai receber, é para tratar da saúde comprometida ao longo do trabalho, se alguém trabalha como pescador, exposto ao sol, tem câncer de pele, então nas vicissitudes da vida corporal, estão as expiações que nós precisamos cumprir, mas ao mesmo tempo, se nós pensarmos que estamos num mundo de expiações, alguém poderá imaginar que nessas expiações nós deveremos estarmos agredindo reciprocamente o casal que se casa, mas o meu casamento é expiatório, eu tenho que bater nela todo dia, ou ela bater nele todo dia, porque, mas a gente briga porque é expiação, mas não é verdade isto, o mundo é expiatório porque carrega no seu seio criaturas com essas necessidades, mas expiação não significa que a gente se tenha que agredir diariamente, um casal poderá se amar de paixão e viver expiações difíceis com todo amor, casam-se, unem-se e daqui a pouco um deles adoece de tal modo que o outro terá que conduzi-lo que carregá-lo que assumi-lo embora se amem e se respeitem a expiação de repente é uma doença incurável para o resto da vida um dos cônjuges amando o outro respeitando o outro e tendo que conviver com aquela anomalia que surgiu no relacionamento involuntariamente expiação eles se amam se gostam se querem mas estão sofrendo o desemprego o casal se ama se adora se estima se respeita mas aquele tem dificuldade de arranjar emprego ela tem dificuldade de colocar-se com todos os títulos com todas as formações expiação tem nada a ver com bater um no outro agredir o mundo nos fornece ensejos de expiar o casal se ama se adora se quer se respeita e nasce um filho lesionado que vai precisar deles a vida inteira sem poder jamais se libertar expiação o casal tem um filho perfeito dá-lhes o melhor e dali a pouco pela mente frágil pelas influências nefastas a criatura adentra o rumo das drogas da prostituição da criminalidade e eis os pais em desespero de sofrimento expiações não quer dizer que um bateu no outro um agrediu o outro mas trazem para a terra necessidade de purgar de expiar e o amor que um tenha pelo outro é que dá força a ambos para enfrentar o que vem e sempre vem desse modo percebemos que o mundo é expiatório mas nós não aprendemos que a terra é um mundo de provas e expiações mas os espíritos não falaram em provas falaram em expiações e missões é porque a expiação não deixa de ser uma prova eu preciso superar o problema que me assaltou eu preciso vencer o drama o drama que me alcançou estou sendo testado isso é uma prova logo nós misturamos provas e expiações uma pode ser chamada da outra quem está em provas está aprendendo coisas e sendo testado quem está sofrendo está aprendendo coisas e sendo testado uma das coisas mais viscerais de quem sofre é o exercício da paciência e cada vez nós olhamos e as pessoas que sofrem elas têm menos paciência alguém está doente nós levamos ao médico A ao médico B ao médico C esse não falou o que a gente queria a gente leva naquele e leva no outro e leva naquele e quando os médicos todos dizem a mesma coisa a gente leva na macumba na curandeira na leidora de carta e quando todos disseram a mesma coisa a gente leva na cigana e quando a cigana já nos desenganou a gente chega no centro espírita e aí a gente quer milagres é curioso como a gente sofre e fica impaciente em desespero e é natural quem é que gosta de sofrer mas quando a gente sofre ansioso o sofrimento parece pimenta quanto mais quente mais arde é importante que relaxemos diz no Joana de Ângeles agasalhemos a enfermidade o problema que nos surja para ter domínio sobre ele sobre ela e aí nós sabemos o quanto ela dói e verificamos como é que podemos sedá-la se a gente desespera não precisa nem que ela doa muito que já estaremos gritando e nos acostumamos a choramingar a terra é um mundo de lutas para uns é expiação toda expiação é uma prova embora nem toda prova seja uma expiação daí é importante expiação porque inclui as duas coisas aprovação não nem todo mundo que está em provas fazendo testes tem necessidade de pagar mas todos que estão com necessidade de pagar estão sendo testados para ver se vão pagar direito se vão pagar o devido expiação inclui a prova no seu bojo então os espíritos foram perfeitos para uns é expiação esses uns já viveram antes já criaram problemas antes que agora lhes impõem expiar para outros é missão toda missão é uma atividade especial que alguém deve realizar mas alguém que tem possibilidade de realizar uma tarefa especial já ganhou status para isto já precisa ter intelecto para isto visão para isto sensibilidade para essa coisa então também quem vem para a terra em missão não está virgem no universo não é a primeira encarnação dessa criatura ela já vem de outras existências onde desenvolveu essas peculiaridades para realizar missões e aí começamos a pensar quando falamos em missão nos grandes missionários da humanidade quando pensamos em missão no campo da política nosso pensamento vai a Lincoln o grande pai da democracia americana quando pensamos no missionário na área dos direitos humanos nós vamos pensar em Gandhi que entregou sua vida pela libertação da Índia seu país quando pensamos no missionário na religião nós podemos pensar em Madre Teresa de Calcuta nós podemos pensar em Francisco de Assis em Chico Xavier quando pensamos no missionário das ciências pensamos em Alberto Einstein em Isaac Newton sim todos esses foram missionários nas suas áreas mas a missão é uma virtude que tem patamares existem as missões de caráter universal como a de Jesus Cristo de caráter mundial como Cristo como Francisco e tantos outros cuja missão mensagem galvanizou o mundo mas há missões menores como as que falamos Lincoln no seu país embora dê exemplos ao mundo mas não afetou o mundo ele libertou os negros da América mas em outras partes do mundo continuaram a haver escravos Madre Teresa atendeu a comunidade carente da Índia de Calcutá claro que o seu exemplo contagiou muita gente mas era regionalizado o seu trabalho uma missão dentro de um contexto menor que o do Cristo mas maior que muitos outros até porque ela era servidora dele e o discípulo nunca será maior que seu mestre mas podemos pensar em missões que alguém desenvolva num estado numa cidade e vamos chegar às missões que nós trouxemos para realizar quem é pai quem é mãe é ou não é um missionário sim é quando Allan Kardec indaga em o livro dos espíritos na questão 582 se há paternidade na terra e configura como uma missão os espíritos dizem sim uma missão que traz no seu bojo um dever porque envolve o progresso da humanidade meu Deus que missão maravilhosa é esta cada pai cada mãe tem a missão de recolocar um filho de Deus seu irmão nos trilhos outra vez que missão e essa missão carrega em si o dever educar não é apenas uma missão é um dever porque com esse processo educativo estaremos renovando a sociedade meu Deus nenhum menino nasce com código de barras a gente coloca diante de um ledor e diz assim não esse tem que mamar tantas horas ninguém sabe há menino que tem mais fome do que outro mas eu acabei de dar mamar esse menino e ele já está com fome outra vez e o pediatra diz tem que dar uma mamadeira maior se viesse com corde de barro ah esse só precisa de 200 mililitros mas ninguém sabe se não testando menino não vem com manual de instrução modo de usar então de repente nós resolvemos fazer com todos os filhos a mesma coisa e a gente perturba um enlouquece e outro e dá guarida ao malandro e quantos pais dizem mas eu não sei onde foi que eu errei eu dei a mesma educação para os meus filhos porque que saiu essa ovelha negra é por isso é porque ele deu a mesma coisa para quem era diferente cada filho é um mundo que orbita a nossa volta com sua velocidade própria com seu colorido próprio com a sua capacidade de se deixar atrair mais ou menos pela nossa gravidade há filhos que são grudados com a gente outros que são com a avó outros que são com a tia outros que são com os amigos como é que a gente vai saber se não vem nada escrito neles então o trabalho dos pais é complexo mas como Deus é perfeito não é um trabalho impossível se nós abrirmos o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 14 nós encontraremos lá santo agostinho falando no item 9 no item gratidão dos filhos pelos pais que cabe aos pais observar seus filhos desde o berço para conhecer-lhes as tendências as inclinações e diz o benfeitor do espírito da verdade que nada obstante há muitos pais que dão mais atenção às plantas que nascem nos seus jardins do que aos filhos observar os filhos desde o berço desde o berço porque eles já começam a demonstrar as suas tendências costumo dizer que há meninos que a mãe esqueceu de dar o mamá principalmente quando é o primeiro filho e ela esquece e ele geme quando está com fome ela só sabe só se dá conta só se lembra quando passa perto do berço meu Deus esse menino vai morrer esqueci da comida mas aí ela tem um segundo e passou um minuto do horário essa pestinha abre um berreiro que a vizinhança pensa que está sendo estripada a criança é fome e grita e se sacode e fica vermelha eu podia morrer porque eu não ia ficar vermelho nunca não ia ficar vermelho nunca ia morrer de gritar ninguém ia notar mas notamos que são dois espíritos distintos diante do mesmo fenômeno o da fome um geme o outro grita pomos um nos braços e esse se aninha e se aconchega e gosta tomamos o outro e nos empurra e arranha e nos puxa o cabelo porque ele não gosta colocamos a primeira criança junto com outras e seus brinquedos e ela pega os seus brinquedos e distribui com as outras ó você brinca com esse você brinca com esse vamos brincar ela é fraterna e pegamos a segunda criança e colocamos com as outras com seus brinquedos pois ela pega o brinquedo de todo mundo e diz é meu estamos desde o berço notando quem são nossos filhos não é nenhum motivo de bater de agredir de ferir é para observar somente a partir dessas observações nós poderemos plasmar um projeto educativo para ele por isso educar do latim educare ou ex educare tirar para fora nos deixa confuso como é que educar é tirar para fora se a gente quando educa põe para dentro você tem que aprender isso eu quero que você faça isso você tem que ser assim tudo para dentro como é que educação é extrair faz parte do processo extrair nós costumamos errar na missão da pater maternidade exatamente porque nós temos na mente que educar é pôr coisas dentro e nunca conhecemos o que ele já tem por dentro corremos riscos de colocar o que ele já tem demais e não pôr o que lhes falta se não tivermos esse trabalho de conhecer os nossos filhos e eles vão crescendo e a gente ainda tem que conhecê-los sentar e ouvi-los é bom que a criança fala mas é uma criança pirraceta mas é uma criança respondona ouva ouça a criança é necessário ouvi-la mesmo que a gente tenha vontade de apertar-lhe a jugular mas estamos aprendendo com quem estamos lidando se começamos a agredir a criança desde novinha ela é mais espírito desencarnado do que encarnado quando é novinha e se eu começo a agredi-la a bater a espancar a maltratar eu desperto nela com mais facilidade o que ela acaba de trazer do passado contra mim se fomos inimigos ontem a minha agressão vai despertando nela essa agressividade eu terei eu terei um inimigo ou uma inimiga para toda a existência quantos pais não sabem porque que seus filhos ficaram seus inimigos fidagais dê uma olhada lá atrás você é burro hein você não aprende mesmo hein senta aqui senão eu te arrebento só que isso está repercutindo no homem velho que essa criança traz no homem anterior e Deus colocou exatamente junto a nós para que nós nos rearmonizemos com eles não é deixar a criança fazer tudo que ela queira é dar-lhe ensejo de se expor de se apresentar depois que ela falou que ela fez toda a bravata a mãe não, mas não vai não meu filho mas eu não vou deixar não aí nós estamos no caminho da educação então tá meu filho agora depois você falou isso mamãe vai deixar você ir porque muitas vezes na argumentação da criança ela tem razão e nós criamos um processo observacional que a criança nunca tem razão mas eu sou sua mãe mas eu sou seu pai mas deixa a criança falar de repente a criança tem uma variável que a gente não notou de repente ela vai nos apontar alguma coisa que a gente não viu não é para deixar ela fazer tudo que queira é para que a gente escute um espírito falando e ao ouvi-lo falar vamos saber onde é que a gente tem que podar onde é que temos que consertar e onde é que temos que aperfeiçoar daí então não é fácil ser pai não é fácil ser mãe é uma das mais árduas missões no nosso nível educar porque ao lado do que nós precisamos trabalhar com nossos filhos existe aquilo que precisamos trabalhar conosco nossos filhos são espíritos carentes e nós também e muitas vezes nós somos mais carentes do que eles vejo muitas mães que se apegam aos seus filhos não como filhos como escoras elas não os tratam como filhos ou eles não as tratam como filhas tratam como amantes no sentido mais lato do termo alguém que troca intimidade e a criança às vezes não suporta a intimidade que a mãe traz para ela a intimidade que o pai traz para ela a mente na atualidade com o cérebro ainda jovem demais não suporta quantas mães perturbam o desenvolvimento dos seus filhos querendo que eles sejam seus confidentes um adulto se confidenciando a uma criança e a criança não tem dimensão para entender a dor do adulto o tormento do adulto a fragilidade do adulto não deixa de ser uma enormidade nem sempre os adultos entendem a cabeça dos adultos será mais difícil uma criança é uma missão espinhosa ser pai ser mãe não é que tenhamos que esconder as coisas nossas das crianças mas saber até onde dizer a elas até onde elas podem participar não é para esconder é para a sua sanidade para a sua saúde é tão importante logo ser pai ser mãe é uma tremenda missão se a gente perguntar a mãe que vai visitar seu filho no cárcere no hospital de AIDS ou que vai chamá-lo nos guetos da droga nós vamos encontrar todas essas somas de tormentos com que eles viveram até chegar aquele momento da explosão que nós só vemos uma nesga como é que um filho pode fazer isso com a mãe a gente não viu o começo como é que um filho trata um pai assim a gente não sabe como é que aquilo começou porque mesmo a mãe quando vem queixar do filho ela traz um recorte ela não traz o começo quando um pai se vem queixar do filho ele traz um recorte ele não traz a história inteira é como o marido que se queixa da mulher e vice-versa ele me agrediu e aí a gente nem ousa perguntar por quê ou o marido que diz ela me traiu nem pergunte por quê porque eles nunca dizem o porquê da agressão nem o porquê da traição e há muita gente que nem sabe por quê não se deu conta não aprendeu a se autoavaliar não aprendeu a se analisar o conhecimento de si mesmo está faltando às vezes a pessoa está sofrendo de fato porque ela não sabe o que é que eu fiz para ele ter me abandonado o que é que eu fiz para ela ter me enganado o que é que eu fiz para ser ingrato assim comigo a gente não nota daí o espiritismo dizer que os nossos inimigos são benfeitores nossos porque eles não tem nenhum pejo em dizer nos com o dedo em riste o que eles acham que a gente é e a gente meu Deus eu não sabia que eu era assim antes de ficar com raiva do inimigo vamos pensar se aquilo que ele está dizendo é verdade mesmo e o que a gente mais se desespera com os inimigos não é o que eles dizem que a gente sabe que muitas vezes é verdade é o fato de eles terem dito e a gente saber que eles sabem ainda somos vitorianos no comportamento não é feio errar feio é os outros saberem daí como é importante verificar a missão que cada qual de nós tem na educação dos filhos mas quando falamos em educação dos filhos eu não consigo educar meu filho sem trabalhar me sem educar a mim mesmo e quando nos tornamos pessoas adultas o processo é mais complexo é a reeducação é alguma coisa que tem que ser refeita é uma educação que não serviu não foi bem estruturada então eu tenho que reeducar eu tenho que procurar agora uma outra dimensão uma outra dinâmica uma outra proposta educacional para nós eu não consegui aprender daquele jeito quantos são os adultos que dizem assim eu apanhei como um boi ladrão mas não mudei logo a pancada não foi a melhor estratégia do seu pai para ele de sua mãe para ele outro diz assim passei fome a vida inteira mas não dou nada a ninguém então a dificuldade não foi uma boa mestra para esse tipo de espíritos como nós encontramos aqueles que dizem assim me mate mas eu não faço então o maior castigo para ele vai ser a gente não matá-lo daí eu dizer para as minhas amigas que se queixam dos maridos eu vou largar ele Raul vou largar ele você vai ver digo boba você vai ser porque você trabalhou com ele até aqui ajudou ele a fazer a fortuna até aqui agora você larga ele e ele arranja duas de vinte para pôr no seu lugar a melhor forma de você consertar marido que está pulando fora da cerca é dizer para ele pode aprontar meu bem porque eu não te largo nunca nem nessa vida nem na outra ele fica pianíssimo meu Deus só em pensar que na outra vem a mesma sogra da pessoa ele fica ótimo são as coisas quando eu digo todo mundo isso seria o máximo mas o negócio é que a criatura pronta pronta rouba e vai presa seis meses abre as corpos abre as bocas vai abrindo tudo que puder e fica rico e o país com fome sem escola vejamos que não são todas as estratégias que servem para esse e para aquele e para aquele outro não servem as missões nós temos tantas missões quando a gente pensa na missão de um professor tirar a teia de aranha da mente humana retirar da escuridão a mente humana nem sempre reconhecido nem sempre festejado mas é um missionário ver uma criança aprender a ler a entender o que leu com seus esforços diários é uma benção é uma felicidade que ninguém paga para o professor a missão de um médico aquele que fez o juramento salvar vidas e cumpre o juramento meu Deus ver alguém chegar estraçalhado e sair costurado refeito reestruturado aí vem o outro o cirurgião plástico e arruma aqueles remendos e a pessoa sai melhor do que era antes são deuses são deuses imaginemos um pediatra que recebe uma criança nas vascas da morte e trata e devolve aos pais a criança bem com vida que missão mas imaginemos a missão da cozinheira essas pessoas estão sempre nos fundos da casa na cozinha e que a gente nem vai lá porque recebe tudo na mesa se a gente soubesse a importância das cozinheiras na vida da gente nós as trataríamos a pão de ló porque se uma cozinheira estiver aborrecida conosco ela envenena a comida que nos dá com seu fluido nosso fluido empregna as coisas e de repente a gente comeu a melhor comida do mundo e teve uma cólica desgraçada brigou com a cozinheira mas eu não comia nada demais eu comia chuchuzinho mas um chuchu feito com raiva vejamos estamos entrando no mundo da mente do psiquismo quem é que já parou para pensar naquela pessoa que cuida dos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando se ela não estiver bem estruturada espiritualmente mentalmente o que que ela passa para a nossa criança em termos fluídicos ela pode ter dado remédio na hora certa mamadeira na hora certa colocado para pegar sol na hora certa mas com raiva fez tudo errado embora tenha feito tudo na hora certa então começamos a pensar na importância das pessoas as quais a gente não dá importância o lixeiro imaginemos a nossa casa e a nossa cidade sem lixeiros onde é que viveríamos com a quantidade de lixo que produzimos por dia então começamos a pensar nas várias missões e as suas gradações há missões em todos os níveis e nós encontramos garins que saem pelas noites catando o lixo da cidade cantando alegre brincando com o outro e encontramos aqueles odiando o que estão fazendo então eles arrastam o saco e vai caindo o lixo pela rua e o saco vai quase vazio para o caminhão porque estão fazendo com má vontade então no dia que ele parar para pensar que a missão dele é importante cuidar da limpeza do que é de todo mundo como eu sou importante e cada um de nós daria valor a cada um de nós e o nosso advogado como é importante essa criatura se for digna se for honesta se não estiver fazendo a profissão trampolim para ficar milionário como é digno alguém que trabalha em prol da justiça é um agente de Deus o Senhor absoluto da justiça então cada qual no seu fazer é um missionário então estamos encarnados para dar conta disso das nossas expiações e das nossas missões com isso nós vamos avaliando como é importante a encarnação mas tem um outro propósito a encarnação dos espíritos desenvolver-nos para que realizemos a parte que nos toca na obra de Deus o que é isso gente quando nós pensamos nessa referência da questão 132 em sua resposta não podemos esquecer que em outro momento Allan Kardec que indagou dos imortais qual era a importância da ligação do espírito à matéria qual era a razão disso e os imortais lhe respondem o espírito se liga à matéria a fim de intelectualizá-la fazê-la passar pelos processos intelectuais e de repente nos damos conta que estamos falando diante de uma peça metálica de ferro e que até pouco tempo essa peça metálica estava enterrada na montanha era minério de ferro que o gênio humano retirou de lá levou ao fogo fez passar pela fornalha retirou a ganga as impurezas trabalhou fez as misturas devidas e projetou este aparelho quando imaginamos que até pouco tempo esta tribuna estava no meio da floresta até que a máquina chegou a motosserra jogou no chão o tronco e o gênio do marceneiro do desenhista do projetista transformou aquele tronco nesta peça intelectualizou o tronco as roupas que nós vestimos agora possivelmente até pouco tempo estavam correndo e balindo pelos campos revestindo ovelhas lhamas ou mugindo revestindo bois e vacas se forem roupas de couro então nós começamos a pensar no gênio humano tosqueou a ovelha alimpou-lhe as cerdas tratou-as transformou em fios deu-lhe colorido ou não e fez coisas para nós desde uma tapeçaria a uma peça de roupas o gênio humano o intelecto humano mas outras roupas nossas até pouco tempo balançavam ao beijo dos ventos era algodão era linho era cânhamo ou era seda dependurada nos ramos das amoreiras o gênio humano intelectualizando a matéria para que nós possamos viver melhor no mundo mas outras peças de roupa nossa até pouco tempo estava na profundidade do subsolo era petróleo que as furadeiras fizeram jorrar e os processos industriais foram retirando tudo que podia ser retirado querosene a gasolina a cera isto aquilo e passamos a ter uma parte do petróleo transformado em investimentos outra parte do petróleo em alimentos outra parte do petróleo em medicamentos outra parte do petróleo em combustível de uma substância só como é que o homem descobriu isso porque porque ele está se preparando para colaborar com Deus na obra do universo então nós começamos a pensar que como disse Jesus Cristo nós somos deuses já não tem desouvido que vós sois deuses será que eu estou me preparando para atender a parte que me toca na obra da criação mas eu passei aqui há dois anos havia uma montanha aqui e havia um lago ali os homens retiraram a montanha daqui e puseram dentro do lago aterraram o lago e fizeram do outro lado onde era a montanha onde eles querem fazer um parque juntando o lago e a vegetação somos deuses somos deuses de repente isso aqui era um deserto gigantesco inóspito mas porque estou treinando para colaborar com Deus na obra da criação eu inventei a irrigação a adubação descobri que podia fazer isto nas areias dos desertos e temos Negev com a sua parte verde frutescente florescente meu Deus somos deuses nós podemos fazer tantas coisas e ainda somos maus pervertidos ególatras e já podemos fazer tudo isso imaginemos o dia em que comungarmos com Jesus de Nazaré tudo quanto eu faço disse-nos ele vós também fareis se o desejardes imaginemos no dia em que nós desejarmos como disseram os dez leprosos que encontraram rabi nas montanhas senhor se tu quiseres tu nos poderás curar e ele tomado de piedade diz o evangelista olhou aqueles dez leprosos e disse ele eu quero ser de limpos e os curou vai chegar o dia em que nós também teremos esse poder de sanar de sarar de cuidar mas para que cheguemos a esse ponto de cuidar dos outros de sarar os outros de libertar os outros teremos necessidade de nos curar a nós próprios de sanear a própria alma de reduzir o nosso déficit moral teremos tantas necessidades porque assim como somos já pisamos selene já chegamos a marte já fomos a vênus já conhecemos os anéis de saturno já fotografamos a nébula M85 já descobrimos os quasers azuis esses berços esses nascedores de constelações nosso olhar já se aprofundou nesse macrocosmo nosso olhar já mergulhou no microcosmo e encontramos os fractais nesse mundo do caos e podemos afirmar que todas as formas que existem no macrocosmo existem no microcosmo já descobrimos as micropartículas desde o antigo átomo dos velhos Leucipe Demócrito até o neutrino o quarks a matéria mais sutil que a nossa física conseguiu alcançar para cima estamos nos aproximando de Deus para baixo estamos também nos acercando dele como se tivermos uma ampulheta deitada com um nó no meio quando deixamos de ser irracionais e nos tornamos racionais humanos viemos nos desenvolvendo do menos infinito até o nó e agora desse nó para o mais infinito porque somos deuses que é o alfa e o ômega de tudo quanto existe Jesus Cristo nos disse sede perfeitos quão perfeito é o Pai Celeste mas ninguém a ele chegará se não for por mim que sou o caminho da verdadeira vida este livro dos Espíritos 150 anos depois é um corpo vivo que pulsa é o coração da divindade que pulsa porque retoma Jesus Cristo e mexe no pensamento da ciência sacode a reflexão filosófica e nos sensibiliza na imersão religiosa é esse o livro dos Espíritos ainda tão ignorado tão desconhecido que numa única pergunta qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos nos permite viajar avançar refletir nos encontrar uma única pergunta imaginemos quando tivermos entendido as suas mil e dezenove propostas estaremos em condições de amar bem mais a Deus e com energias suficientes para começar a seguir a Jesus com dedicação com valor por isso então queridos nessa oportunidade que estamos tendo no mundo terra não é para sofrer absolutamente mas se já detonamos a roda do sofrimento não há como deixar de sofrer estamos na terra para evoluir para nos aperfeiçoar mas se nos matriculamos na instância da imaturidade das mágoas dos desalentos teremos teremos mais dificuldades para superar estamos na terra para ser perfeitos com perfeito é o pai mas se estamos nos mirando nos homens perversos nas criaturas más e desajustadas é natural que demoraremos ainda para olhar o rosto simbólico do criador afinal Allan Kardec perguntou aos espíritos perguntou a eles se seria possível penetrarmos a natureza íntima de Deus e os imortais responderam Allan Kardec que nos falta para isso um sentido e não disseram qual porque Jesus já houverá dito bem-aventurados os que têm puro coração porque verão a Deus é por isto que nessa marcha em que nos encontramos ainda não nos encontramos é por isso que nessa rota por onde marchamos pelos caminhos do céu estamos nos endereçando muitas vezes aos infernos como estabeleceu o francês Charpegui ao dizer que é muito triste ver alguém ir para o inferno pelo caminho do inferno mas que é lamentável que alguém vá para o inferno trilhando os caminhos do céu como é que sabendo tudo isso que nós sabemos ainda estamos tão encroados no mal tão vingativos tão magoados tão raivosos tão indiferentes tão frios conhecendo tudo quanto a gente conhece sobre o evangelho do reino e pedindo a Deus na oração dominical para perdoar as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores a gente não sabe de fato o que está pedindo como a gente não perdoa os nossos devedores imaginemos como é que Deus nos iria perdoar se Ele atendesse a nossa prece é preciso amadurecer diz uma música do cancioneiro popular é preciso amar amar as pessoas como elas são mas normalmente a gente quer amar alguém depois que essa pessoa fica do nosso jeito porque aí estamos contemplando a própria imagem o egoísmo o marido diz para a esposa se você tivesse feito o que eu mandei não seria ela e ela diz para ele você não me atende o problema não é fazer o que o outro mandou nem atender é entender o que cada um quer e de repente nem é lá nem é cá é no meio é preciso amar as pessoas como as pessoas são porque a gente gosta que todos gostem da gente como a gente é mas temos tantos escrúpulos em amar os outros do jeito que os outros são aí escolhemos o nosso pequeno clã de pessoas que pensam como a gente que falam como a gente que usam como a gente que vestem a mesma roupa formamos a nossa tribo está na moda dizer-se isso porque psicamente voltamos para a tribo é a mesma tatuagem é o mesmo piercing é a mesma roupa é a mesma moda é a mesma grife é o mesmo infortúnio porque eu não posso mais deixar de usar essa grife se não eu saio desse grupo se não eles não me aceitam se não eu perco o amor se não a carência muita gente faz o que não gosta o que não quer por causa da carência mas se eu não fizer como ele manda como ele quer como ele gosta como ela quer como ela gosta eles vão me afastar daqui eles não vão mais gostar de mim não me aceitarão mais e aí a gente começa a fumar para ser aceito pelo grupo a gente começa a beber alcoólico para ser aceito pelo grupo a gente começa a usar droga para ser aceito pelo grupo a gente usa roupas horríveis com o corpo que a gente tem e que era só para Gisele Bündchen porque a amiga está usando então saiu uma Gisele assim parecendo que saiu do torniquete mas a gente usa para ficar na moda e aí a nossa garotada nos olha assim que mico hein tio nós estamos especialistas em pagar mico moral será tão bom queridos irmãos se nós aproveitarmos esse Sesc centenário de um livro dos espíritos e verificar o quanto ele mexe nas nossas vidas quando bem entendido o quanto ele tira a poeira de nosso discernimento o quanto ele ilumina os recônditos de nossa alma porque o espiritismo na terra é a presença de Jesus de Nazaré e eu rogarei ao pai e ele ele vos enviará um outro consolador o espírito de verdade que o mundo não vê mas vós o conheceis porque ele vive convosco e no futuro habitará em vós eu rogarei ao pai e rogou e aqui está entre nós o espírito consolador representado pela codificação do espiritismo por essa doutrina formidável excelente que devidamente entendida disse o abade Lessani em plena inquisição francesa a respeito do livro dos espíritos devidamente entendido é capaz de conduzir o ser humano ao reino de Deus por isto agradecendo a Jesus pela honra de ser espíritas pela felicidade de deter nos diante dessa mensagem de esquadrinhar os seus meandros de penetrar por essas aleias abençoadas dos seus conhecimentos nós podermos hoje nos dar as mãos nesse mundo caótico atormentado desiludido infelicitado nós já podemos sorrir porque já sabemos quem somos já entendemos de onde viemos e não temos mais dúvidas quanto ao nosso destino mas ainda estamos muito reticentes relativamente àquilo que viemos fazer aqui viemos para amar para aprender e servir estamos aqui para crescer a encarnação dos espíritos lhes é imposta a fim de fazê-los chegar à perfeição para uns é expiação enquanto para outros é missão mas todos os que estão em expiação e missão temos que nos preparar para desempenhar a parte que nos cabe na obra de Deus seja educando seja curando seja defendendo seja limpando seja alimentando seja plantando seja como for cada qual de nós tem a sua missão e que a nossa seja a missão de amar como nos diz o espírito Humberto de Campos toda a grande missão começa de vassoura na mão começa da simplicidade confirmando a tese de Jesus Cristo ninguém será fiel no máximo se não conseguir ser fiel no mínimo quem não cresce nas pequenas coisas nunca será pequeno nas grandes coisas é por isso que nesses tempos tumultuados do mundo terra diante dessa luz que explode sobre nós e dardeja pingentes de ouro sobre nossas vidas cabe-nos dar-nos as mãos contemplarmos o altar das constelações agradecer ao sempre eterno por estarmos aqui como estamos e lutar com o que somos e de mãos unidas genufletidos diante do altar da vida nós então proclamaremos colocando o coração na boca cheios de emoção pai nosso pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis que brilham nos infinitos pai amoroso pai bom de todos os seres aflitos que gemem que choram que se estertoram que se debatem neste mundo de escarceus santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo esse universo exprime ternura concórdia misericórdia exprime amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade reino de paz reino de claridade nessa estrada augusta que nos leva a perfeição cumpra-se o teu mandamento senhor mandamento que não vacila mandamento que não erra seja nas engrenagens dos céus seja no meio das lutas da terra onde deparamos tanta dor tanta lágrima tanta miséria tanto sofrimento livra-nos senhor de todo mal mas dá-nos hoje ainda o pão em nosso caminho permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos benfeitores espirituais auxilia-nos também para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos primordialmente aqueles que ainda se encontram distantes do bem sob a proteção de Jesus ó pai livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distanciado ainda da tua luz perdoa-nos os erros escabrosos de passados clamorosos onde a iniquidade se tornou geratriz de tanta dor para que a tua ideal igreja a igreja da fraternidade a igreja da bondade da verdade a igreja da revelação imortalista a igreja da equidade da generosidade a igreja da felicidade possa realizar dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade a fim de que dentro dele então possamos proclamar o amor o teu inesgotável e santo amor hoje e para sempre senhor que assim seja muito obrigado pai de nossas vidas obrigado Cristo Excelso muito obrigado Allan Kardec muito obrigado